Está com cinto de segurança no carro E a mamãe está dirigindo o volante Ele está buscando a Isabela no trabalho Né, Tobi? Você está buscando no trabalho a Isabela Senta, Tobi Não é fácil, mãe, o cinto de segurança É, encaixou? É A mamãe está girando a giratória Para buscar a Isabela no trabalho E o Tobi está buscando ela Opa, ele caiu o Tobi Ele sentou o Tobi Diretinho Ele sentou o Tobi Ele sentou o Tobi Não, está cheio de baba Ele A mamãe está colocando música para o cachorro acalmar um pouco Não tem oratório por semana de forma gratuita Ah, não tem nada na rádio Quero participar Opa, para o Tobi Tobi, é aqui Deixa aí, irmã Deixa ele quieta, cansando Abre um pouquinho aqui Olha para aqui, mãe O Tobi 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 O Tobi